Eu aposto um beijo que você vai gostar E só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado e seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira senha Dume de coxinha depois de umas brincadeiras E o que tá faltando pra pegar defeito No nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira senha Dume de coxinha depois de umas brincadeiras E sabe o que tá faltando pra pegar defeito No nosso primeiro beijo Oh glória pro ouvir Minha danzinha Eu aposto um beijo que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular Você usando as letras e o seu falar Eu não tô me achando Eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado e seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira senha Dume de coxinha depois de umas brincadeiras E sabe o que tá faltando pra pegar defeito No nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira senha Jorge Taulão Dume de coxinha depois de umas brincadeiras E sabe o que tá faltando pra pegar defeito No nosso primeiro beijo Quem é fã da Glória Groove aí dá um gritinho